Em nome do magnífico reitor, tenho o privilégio de anunciar o premiado do Prémio C 2022, prémio que conta com o apoio da Fundação Santander Portugal. E as razões da escolha, começaria por dizer que se trata de uma personalidade ímpar a nível nacional e internacional, pelo percurso de vida que teve na promoção de valores como a paz, a solidariedade social e o desenvolvimento, valores estes que são integralmente perfilhados pela Universidade de Coimbra e que devem ser reiterados num dia como o de hoje, onde estão a ser postos em causa de forma algo dramática. A nível da solidariedade social e da paz, gostava de realçar o percurso da personalidade premiada no apoio aos refugiados, na promoção da paz, na erradicação da pobreza e na redução das desigualdades a nível mundial. No que respeita à sustentabilidade, gostava de realçar a promoção que tem feito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, objetivos que aliás estão vertidos no plano estratégico da Universidade de Coimbra e que a Universidade de Coimbra tem cumprido o ponto de figurar nos rankings internacionais em posições chimeiras. E queria ainda acrescentar que se trata de uma personalidade laureada com inúmeros prémios e com decorações a nível internacional, doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra e penso que não será já muito difícil de adivinhar que se trata do engenheiro António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, que foi escolhido unanimemente pelo júri para a atribuição do prémio da Universidade de Coimbra 2022. Legenda Adriana Zanotto